Tô descendo becos e vielas, hoje eu tô pronto pra guerra Misturado com a favela, é o poder Hoje chamado de soberano, esse é meu cotidiano Humildade, disciplina pra vencer E misturei amor, e agora eu tô forte Viu que a nossa força aqui não depende da sorte Sempre investindo pra poder multiplicar Tantão ponte com a sorte, pra tu não se atrapalhar Queremos estratégia, a missão é essa Na selva de pedra, tu tem que sobreviver Se entra na guerra, vê se tu não erra E a segunda bala, pode acertar em você Somos guerrilheiros, e assim que nós crescemos Nas dificuldades, aprendemos a viver Não ganhamos nada, sempre conquistamos E com muito orgulho, a favela é o poder Tô descendo becos e vielas, hoje eu tô pronto pra guerra Misturado com a favela, é o poder Hoje chamado de soberano, esse é meu cotidiano Humildade, disciplina pra vencer Tô descendo becos e vielas, hoje eu tô pronto pra guerra Misturado com a favela, é o poder Hoje chamado de soberano, esse é meu cotidiano Humildade, disciplina pra vencer Tô descendo becos e vielas, hoje eu tô pronto pra guerra Misturado com a favela, é o poder Hoje chamado de soberano, esse é meu cotidiano Humildade, disciplina pra vencer Misturei amor, e agora eu tô forte Viu que a nossa força aqui não depende da sorte Sempre investindo pra poder multiplicar Não conte com a sorte, pra tu não se atrapalhar Temos estratégia, a missão é essa Na selva de pedra, tu tem que sobreviver Se entra na guerra, vê se tu não erra E a segunda bala, pode acertar em você Somos guerrilheiros, e assim que nós crescemos Nas dificuldades, aprendemos a viver Não ganhamos nada, sempre conquistamos E com muito orgulho, a favela é o poder Tô descendo becos e vielas, hoje eu tô pronto pra guerra Misturado com a favela, é o poder Hoje chamado de soberano, esse é meu cotidiano Humildade, disciplina pra vencer Tô descendo becos e vielas, hoje eu tô pronto pra guerra Misturado com a favela, é o poder Hoje chamado de soberano, esse é meu cotidiano Humildade, disciplina pra vencer Música 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 Se inscreva no canal